O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, já está em Washington para uma visita relâmpago aos Estados Unidos da América, numa altura em que a guerra na Ucrânia entra numa nova fase em que se assinalam dez meses do início da invasão russa naquele território. Segundo Volodymyr Zelensky, que falava depois de ser recebido com entusiasmo pelos congressistas no capitólio dos Estados Unidos, o dinheiro enviado pelo ZOA ao seu país não é caridade, mas o investimento na liberdade e na segurança global e a Ucrânia nunca se renderá à Rússia e, contra toda a probabilidade, o país ainda está de pé. A Ucrânia está viva e lutando. A tirania russa já não tem controle sobre nós, disse Zelensky, acrescentando que o que está em jogo no conflito é maior do que apenas o destino do seu país e que a democracia em todo o mundo está sendo testada, apelando igualmente que a batalha não pode ser ignorada, à espera que o oceano ou qualquer outra coisa forneça proteção. Te referir que essa é a primeira viagem internacional de Zelensky desde o início da guerra e, durante o discurso, agradeceu aos americanos pelo apoio e a liderança internacional na ajuda à Ucrânia.